olá meus parceiros e minhas parceiras muito boa tarde aí a todos vamos ao palpite de reforço aí para ptn e também para coruja do dia de hoje né dia 17 de outubro de 2017 hoje é o dia do macaco é o dia do porco e também o dia do cachorro e começando o vídeo aí com essa moitinha de guinéia bonita aqui no quintal muito bom e hoje já deu uma vez cruzão e que depois da vaca sempre vem uma vez tudo né e muita gente aí enxergar o talo é bom vamos ver o que aconteceu nos jogos de hoje bem aqui na loteria de fora e de um camelão aí com a 529 quem tiver com palpite no galeia 952 259 do jacaré segundo prêmio de um burro 612 pois eu sei com a 691 pois o peru e com a 379 aliás palpite do sol gosto hoje aí ó piru urso camelo nem tudo né muito bom acertou ea 697 no coco e na no rio de janeiro muito bom parabéns e pessoal gosto só reparar nos jogos de hoje cadê o número 8 em sumiram com o número 8 hoje nos três resultados tanto aqui com o juiz de fora não veio o número 8 brabo né eu vi uma vaquinha com a 498 e a cobra com 134 no rio veio 697 no coco pois e camelo outro camelo uma cabra a cabra também tem festa em aqui ó depois veio outro urso aí ó 791 pavão ea centena do chevetão aí eu não jogo ela 978 e ficar ligado nessa inversão aí essa é boa em essa também a 791 um dos palpites meio ao cachorro então a 917 ou a 719 boa e muita gente encher no tala e no avestruz que no puxa e o avestruz é certo e depois da vaca né tudo bom pois o leão e com 064 cabritinho e com a 221 depois o viado e com a 496 eu joguei 396 aqui eu joguei 607 vezes 706 está tudo revirado hoje um urso aí com a 689 e um porco e com a 672 isso aí é a análise dos jogos aí que aconteceu hoje é o seguinte os palpites tanto para as 18 quanto para a coruja eu vou no burro com 12 eu vou na cobrinha aí com 36 no cachorro com a 17 no macaco com a 65 no touro com 83 o palpite forte aí o touro está aí o burro cobra cachorro macaco e touro essa dá até para fazer uma quina de grupo boa tá aí algumas centenas eu vou jogar agora tanto para ptn quanto para coruja tá aí alguns duques pode reparar que na esquerda e veio 72 e 27 eu coloquei 17 71 e 79 97 6006 duque com marcozinho gosta e 28 52 83 17 e touro e cachorro chique e tá aí algumas milhares eu vou jogar 0 612 0136 16 17 0165 e pra tourá 1783 olha isso hoje nós pega esse touro a unha tá aí os palpites então aí tanto para ptn quanto para coruja do dia de hoje e o macacinho o cachorro e o porco quem sabe ternas aí talvez vem agora né bom forte abraço a todos muito obrigado pela interação no canal e boa sorte